O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa investiga o caso do desaparecimento de Samuel Brendon. Ele está desaparecido há sete meses e a família quer pelo menos um corpo, se ele tiver morrido, né? Para dar um enterro digno, é o que a família quer. Se ele estiver vivo, que coisa boa, né? A família está clamando por justiça, se ele tiver sido assassinado também. Ivan Lima tem os detalhes aqui na tela do nosso MN 40 Graus. No dia 16 de novembro, Samuel Brendon desapareceu do seu convívio familiar. De lá para cá, os familiares têm acompanhado de perto o caso e, diversas vezes, solicitado algum parecer por parte das autoridades aqui do DHPP. Para falar sobre esse caso, nós também procuramos o delegado que está à frente do caso. Nós entendemos a situação da família, né? Ninguém gosta de estar na situação da família como a família do Samuel Brendon. Esse procedimento tem em torno de seis, sete meses, né? Foi instaurado ainda na época da delegada Fernanda, aqui na Desaparecidos, DHPP. Mas o procedimento não foi arquivado. Ele continua tramitando, assim como uma dezena de outros procedimentos que nós temos, na mesma situação de pessoas desaparecidas, em que há indício de terem sido vítimas de crimes. A equipe aqui do DHPP da Desaparecidos fez todas as diligências de oitivas, pessoas que foram citadas, diligências em local, em loco, diligências também de pesquisa em sistemas. E até o momento o procedimento está tramitando. E mesmo que ao final eu chegasse, ou a equipe que chegasse a situação de localizar ou não localizar o rapaz, como é um inquérito policial, não somos nós que damos a palavra final, nós não arquivamos inquérito policial. A lei não deixa delegado nenhum de polícia arquivar inquérito policial. Nós remetemos ele ao promotor de justiça. O promotor de justiça tem a opinião delitiva, se ocorreu o crime ou não, e ele pode solicitar, inclusive, diligências a nós ao final. E o promotor também, entendendo que não há prova cabal de crime com materialidade ou indício de autoria, pode determinar, pedir ao juiz, no caso, o arquivamento. E só o juiz pode dar a palavra final de arquivamento de um procedimento do tipo inquérito policial. Mesmo na situação em que um magistrado determina ao final um arquivamento de um procedimento, ele pode ser reaberto, desde que surjam novos elementos de informação, novas provas. Então o procedimento continua tramitando na unidade junto com vários outros. Estamos esgotando todas as diligências a serem feitas. E ao final vamos repassar ao Ministério Público para que ele possa analisar o procedimento. Como disse o delegado Jorge III, todo o trabalho está sendo feito. Independente de qualquer coisa, as investigações irão continuar. Para você ter uma ideia, no ano passado foram 200 pessoas desaparecidas só na capital. E nós estamos praticamente na metade do ano. E até agora, 134 pessoas desapareceram. E tudo isso, investigado aqui pelo DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. A orientação é, se você é familiar de alguém que está desaparecido, A primeira coisa que você deve fazer é registrar o desaparecimento aqui no DHPP. Outro procedimento é você ir até o Instituto de Criminalística para eles coletarem DNA de familiares. Para quando encontrar alguns restos mortais em estado avançado de decomposição, Eles fazerem a comparação do DNA e, batendo com algum familiar, eles entrarão em contato. E aí, elucidarão esse desaparecimento caso a pessoa tenha sido morta. Porque, na grande maioria das vezes, todos os investigados e desaparecidos pelo DHPP São encontrados mortos. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro da notícia. Obrigado, Ivan, pelas informações. E se você souber do paradeiro desse rapaz, denuncie. Procure a polícia. A família está desesperada. Não sabe mais o que fazer. Cláudio, meu patrão, vem a pra...